Mora que amor Que droga que eu? Ah Tchau, tchau. 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 Eu não consigo ver Está vindo de mim Você está na frente de mim Você está na frente de mim Você está na frente de mim Eu diria que você está lá Você está na frente de mim Ah! Vamos lá. 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 Vamos lá.